Então o que eu falei? Eu gostaria de falar, né? Cinco meses lá, na rua que eu estou vendo, lá na esquina da casa de homenagem de desigualidade, né? Tem que ter uma casa de nao, que eu posso também, mas não tem cinco não, tem muito mais de cinco meses. E são lugares assim que deve ter uma homenagem maior porque é a esquina do mundo. Onde vai pegar o número de pessoas para chegar a 7 de setembro ou chegar até na longa. Então eu faço um pedido, o pessoal saiu, mas o governador pode ter ofendido. ... fazer esse cuidado, ter esse cuidado de ver isso aí. Porque são coisas simples, coisas simples que podem ser resolvidas, que não era nem para mim estar falando aqui agora. Não era para estar fazendo uso da palavra com outros assuntos. Mas é preciso, o povo pede, não é? E falando de educação, eu quero falar aqui sobre o transporte escolar. Ontem eu dei uma olhada, porque eu falei aqui na última sessão, que quando eu falo é porque eu já olhei, já vi, ou eu tenho certeza do que eu estou falando. Eu não falo à toa, não é? Então, ontem eu dei uma olhada no carro escolar, vocês, os alunos aí que me pediram para dar uma olhada, uma observada no transporte escolar que sai do Angico 5.6, foram na minha casa ontem, ontem, não levei em conta 100% a fala deles, eu falei para eles, vou levar em conta 50%, 50% eu mesmo vou verificar. E eu olhei, eu vi que o pessoal estava reclamando, os alunos reclamando, porque é um carro pequeno para trazer vários alunos. Então, não estava dando certo, foi um tumulto, eu vi que o carro não queria nem sair, o motorista não queria nem se deslocar, sair com o carro no momento, mas eu observei. Então, veja só, vejam isso aí, não é? Porque hoje, eu já tenho um carro diferente, um ônibus lá foi pegar. Que o vereador me ajude e que faça valer aquele transporte que está lá hoje, que continue, não é? Porque vai ser bom para todos. E sobre a moção de Pororó, eu quero dizer que foi uma tristeza para nós, o que aconteceu em São Paulo, não é? E que nós ficamos assustados, porque vimos acontecer cada coisa, cada fato, assim, aos nossos olhos, e a gente fica com medo. E a gente pede a Deus que isso não venha a acontecer, não é? Mas eu quero dizer que isso, um dos principais motivos dessa violência, é a falta de Deus no coração, na presença da família, das pessoas. busquem primeiro a Deus, mas nós, como pessoas representantes, gestores daqui de cidades, de estados, de municípios, que se façam, se preocupem também, não é? Com a vida dos adolescentes hoje, como é que estão vivendo, não é? E eu já deixo um apelo aí, novamente, para o Angico. Conceve a escola Bernardino, não feche a escola Bernardino, reveja o que vocês fizeram lá no Angico, reveja o que fizeram lá no Angico, com essa mudança de escola, se é futuro para o nosso distrito, secretária de saúde e gestores. Veja se é futuro o que fizeram na nossa escola Bernardino. Se for futuro, vocês vão ver depois, tá bom? Então, boa noite a todos. Muito obrigado, e quero dizer aos angiquenses que vai começar o torneio da Cigana Unijove, vai estar lá presente. Boa noite, obrigado. Continua franqueada a palavra. Com a palavra o vereador Alain. Senhor presidente, senhores vereadores, quero dar uma boa noite a todos e a todas que acompanham essa sessão aqui na galeria desta casa, ou então através das redes sociais da maioria FM que estão cobrindo essa sessão legislativa. Senhor presidente, senhores vereadores, quero aqui, inicialmente, mandar um abraço especial a Zinho das Flores e agradecer por ter acompanhado as máquinas que fizeram, que fez toda a região das flores na questão das estradas. Também mandar um forte abraço a Guilê, Edivaldo, Sueli, lá em Manguinhas, parabenizar pela brilhante cavalgada que ocorreu no último final de semana naquele povoado, e também a toda a população daquela localidade pela conquista de uma quadra de esportes que já está em execução. Quero também, senhor presidente, mandar um abraço forte a Didi e Davi, lá na região da Santa Luzia, região também que teve a recuperação de suas estradas, toda a micro região de Boa Paz, parabenizar também a comunidade do Bom Sucesso e agradecer a Everaldo, que acabou fazendo a sessão do terreno para a construção de uma quadra de esportes naquele povoado. Parabéns a Everaldo, Eduardo, Luiz, Fabinho, enfim, todos aqueles que se mobilizaram dentro do povoado do Bom Sucesso, dizendo-lhes que a Prefeitura já fez o projeto, já fez a topografia, já entregou na Caixa Econômica Federal e, com certeza, no segundo semestre estaremos executando a construção de mais uma quadra de esportes agora no povoado do Bom Sucesso. Dizer também à comunidade do Distrito de Aroeira que hoje, dia 14 de março, o prefeito de Mairi, Jobop, assinou a ordem de serviço e o contrato para o início da construção do ginásio de esportes lá no Distrito de Aroeira. Nos próximos dias a empresa vai estar chegando para começar a execução do mesmo. Quero também, senhor presidente, dizer que essa gestão é uma gestão que está deixando Mairi mais bonita, porque não quer saber se tal obra foi feita na gestão passada ou em qualquer outra gestão. Assumimos, o prefeito Jobop, o vice-gustavo, assumiu a gestão pública de Mairi para trabalhar pelos mairienses. E, muitas vezes, o que incomoda hoje, o que levanta o tom de voz contra a gestão é porque nós tínhamos um mercado inacabado e a gestão vai entregar em breve aos mairienses. Nós tínhamos uma avenida, a avenida CM, nós tínhamos uma cratera na avenida CM que estava abandonada há algum tempo e a gestão chegou e concluiu. Nós tínhamos uma praça no Distrito de Angico, senhor presidente, e uma academia de saúde inacabada e a gestão está entregando a população. Nós tínhamos uma obra do canal do Riacho Cairu e quero convidar a todos os mairienses que não conhecem a obra que está sendo realizada. Deem uma passadinha ali no canal do Riacho Cairu para vocês verem. Uma avenida está sendo construída muito bela ou igual à da avenida CM, uma obra que estava parada e inacabada e que a gestão está colocando para andar e vai entregar aos mairienses. A Praça da Juventude estava totalmente parada e a gestão botou para andar e a gente vai entregar aos mairienses também. A creche que estava parada já tem reuniões dentro da equipe de execução dos recursos do Fundeb com recursos garantidos para a gente também, vereador João, ainda esse ano começar as obras e entregar para o povo de Mairi. Talvez o que incomoda hoje, o que levanta o tom contra a gestão é porque tudo que estava parado em Mairi, a gente está colocando para andar e a gente está entregando aos mairienses. Além disso, ainda buscando mais recursos e mais parcerias para o município de Mairi. Quero aqui, senhores vereadores, também falar que Mairi, pouca gente sabe disso, Mairi a partir da próxima semana vai virar um município referencial na questão de qualificação de servidores da saúde. Pouca gente sabe disso, mas Mairi, vereador Elieta, vai servir como residências para nutrição, enfermagem, odontologia e outras áreas de saúde. Já foram alugadas aproximadamente seis casas essa semana aqui na sede de Mairi e estaremos recebendo os profissionais da Bahia inteira que vai fazer residência em saúde dentro do município de Mairi. Isso numa cidade com aproximadamente 20 mil habitantes. É fruto de trabalho, de busca. A Secretaria de Saúde está de parabéns, está fazendo aquilo que é dever dela, levando a saúde para aqueles que mais precisam. Claro que média e alta complexidade não está a mercê do município. A gente tem que fazer os tratamentos fora do domicílio. A Prefeitura comprou um micro-ônibus, tem outro licitado e tem um outro que vai vir do governo do Estado para levar os pacientes até Jacobina e está se fazendo aquilo que está dentro do alcance para atender a população do município de Mairi. Na educação, volto aqui a repetir, e falo com propriedade porque sou professor. Não adianta a gente tapar os olhos e fazer politicagem com aquilo que não tem jeito. O município tinha 5 mil alunos, hoje tem 3 mil alunos. Não se pode fazer tudo aquilo que a gente acha que deve ser feito sem a quantidade de recursos necessária. Todo mundo sabe nesse país e aqui na Câmara, todo vereador sabe que o Fundeb é composto por fundos que calculam a quantidade de alunos que o município tem. Se você tinha 5 mil alunos e tinha uma despesa X, você não pode, com 3 mil alunos, manter a mesma despesa X, porque não vai ter dinheiro para pagar. Seria muito bom a gente repetir o que vocês fizeram na gestão de vocês. Contratar muita gente e chegar no final do mês e não pagar. E passar um mês, dois, três, atrasando salário de servidores, salário de transporte escolar. E isso vocês não vão ter o gosto de ter até o final da gestão. Porque pode até a gente pagar um salário que o servidor diga eu queria receber mais, mas a gente está pagando aquilo que pode ser pago para ele receber no final do mês, vereador Mundinho, e não ter que bater na porta da gente e dizer eu trabalhei 30 dias, 60 dias e estou sem receber. A gente paga aquilo que o município pode pagar para não estar atrasando o salário. Outra coisa, falaram muito da questão de comércio e da questão de terceirização. Eu quero, estou sonhando há dois anos e três meses, há dois anos e três meses que, ah, você falava de terceirização e agora o município terceiriza. Eu quero que vocês tragam os valores das terceirizações dessa gestão para eu mostrar para vocês que a gestão atual paga muito menos as terceirizadas do que vocês pagavam no governo de vocês. E com um critério, senhor presidente, muito bom. Vocês pagavam mais do que o que a gente paga hoje e vocês atrasavam o salário dos servidores terceirizados. E hoje a gente paga menos e todo mundo recebe em dia. Ninguém chega para você para dizer que trabalhou e não recebeu. Essa é a diferença. Outra coisa, quando se fala do comércio local, o problema do comércio se dá no país inteiro pela recessão econômica que o país teve e a situação ainda não está contornada. Agora, mostre para mim que o município de Mairi está comprando fora como se comprava anteriormente. Hoje, vereador Mundinho, 93%, 93% de toda compra que o município de Mairi faz é no comércio de Mairi. 93%, peguem os números e os dados no TCM e digam que é mentira minha aqui. Tragam e mostrem para a população e digam que é mentira. Se compra no comércio de Mairi, sim. Se paga salário e dia, sim. Agora, a gente não vai fazer mágica. Não adianta receber R$ 10,00 todo mês e querer gastar R$ 12,00. Se receber R$ 10,00 e gastar R$ 12,00, vai ficar devendo. E a gestão não faz isso. A gente recebe R$ 10,00 e tenta gastar R$ 9,50 para ficar com um saldozinho lá para fazer aquilo que tem que ser feito pelo município de Mairi. Iluminação pública, gente, nunca se gastou tanto em iluminação pública como essa gestão gasta. A equipe de Renato, de Gil, de Adelmo está de parabéns. Outra coisa, foi feita a reparação de iluminação pública no coqueiro inteiro. Inclusive, colocaram mais dois braços de lâmpada essa semana lá no coqueiro. O vereador Roque fez uma explanação brilhante. Você não pode chegar e fazer um lobby político com iluminação porque você faz o reparo de iluminação agora, quando é amanhã, um poste ou outro queima, mas a gente tem que ter a responsabilidade que tem uma gestão eficiente que busca resolver os problemas do município. Portanto, quero aqui, mais uma vez, dizer que a gestão pública de Mairi não faz aquilo que quer, não. Faz aquilo que pode e faz bem feito. Volto a repetir. A gente faz bem feito em prós do mairiense e pagando em dia, sem atrasar salário, comprando no comércio de Mairi e fazendo aquilo que tem que ser feito para o nosso povo. Quero concluir meu discurso, senhor presidente, convidando a todos e a todas para amanhã se comparecer, se assim puderem, na entrega da Academia de Saúde lá do distrito de Angico e dizer que estou feliz pelo Angico e muito mais também por Arueira, porque vamos inaugurar a Academia de Saúde do Angico e assim que a Academia de Saúde do Angico ser inaugurada, por critérios do Ministério da Saúde, Arueira também já está com a verba aprovada para o início da construção da nossa Academia lá naquele distrito. Muito obrigado. Continua franqueada a palavra para o vereador que queira usar. Eu quero aqui parabenizar a administração do prefeito Jobop, também aqui pelo apoio que ele está dando à população, inclusive está aqui nosso amigo Júnior, Renato, esteve em Angico quarta, quinta, colocando lâmpadas em todos os postes lá em Angico. Amanhã termina de colocar lâmpada e vai fazer iluminação na área onde vai ser inaugurada a Academia dos Idosos. É um trabalho excelente que está fazendo em termos de iluminação pública. pode até ter alguma lâmpada e queimar, né? Mas o serviço de iluminação pública está muito bem feito com o Renato. Eu quero aqui dizer à vereadora que a questão da autorização é que eu estou em casa e dou a autorização do motorista que transporta o paciente. Eu tenho que saber, porque eu tenho que saber onde ele está, porque quando chega um paciente lá, eu venho trazer o meu carro, se ele já tiver saído. Agora, vereadora, eu procuro a senhora, se alguém que foi lá lhe dizer que é preciso de autorização, se chega lá e diz que o motorista não levou o paciente para a Mairi. Porque até agora, todos que foram lá em casa, todos que foram lá e não estavam em casa, estão autorizados a vir à Mairi. É 24 horas por dia e noite. E estamos esperando a ambulância, se Deus quiser, vai nessa inauguração, está lá em Angico, para servir a comunidade. E eu quero aqui convidar também a todos, mairiense, vereadores, população que nos assiste, que vão participar da inauguração, da Academia dos Idosos, que faz parte do esporte, e a gente está lá à disposição, de braço aberto, para receber todos vocês. Então, amanhã, às 16 horas, mais provavelmente às 18 horas, a gente está aguardando a todos para participar da nossa inauguração. E a vereadora também falou questão da estrada, questão dos banheiros. Está aí Loró, o nosso secretário lá de infraestrutura, que faz um bom trabalho, está dia a dia lá no mercado, e sempre os domingos. Eu acredito que não há reclamação nos banheiros que está sendo usado pela população. Inclusive, Loró, quando você conseguimos, aquela administração anterior, a situação que encontramos no mercado de Angico. E hoje, graças a Deus, foi feito a reforma, organizou tudo. Hoje não tem mais aquele esgotação aberto, não tem mais filetina e não de banheiros. Entendeu? Acredito que está se trabalhando normalmente e fazendo o possível. Questão de entulhos, às vezes, naquela rua que desce ali da Vila Nova, acontece, porque, às vezes, quando chove, logo desce aquelas terras daquelas ruas, e, às vezes, acontece transtorno. Mas, Loró está lá, junto conosco, para resolver esses problemas. As estradas, eu acredito que já vou estar providenciando, e vamos fazer um recascalhamento na estrada de Angico, que eu já conversei com ele, ele está aguardando essa oportunidade. E, o mais, eu quero aqui dizer para vocês que, na outra sessão, eu vou usar a tribuna. Essa é só a resposta. e coloco, passo para a ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário, João Dionete, que faça a leitura das matérias da ordem do dia. vereador Bororó, eu abri a palavra. É a ordem do dia. Eu abri a palavra. Eu falando, por outro lado. Não, na próxima, não precisa discutir. Na próxima, na próxima, vocês estão atentos na minha palavra. Não adianta, não, não adianta discussão. Vamos aguardar para a próxima. Todo mundo está ouvindo e, na minha fala, eu abro o expediente. Mas, se ninguém vai falar, eu, como presidente, eu posso falar das minhas respostas. Mas... João, vai falar do dia. Moção de pesar 1089. Pragera que abalou o país. Não, não, Bororó, não tem como. Não precisa tumultuar. Você é situação. Eu abri a palavra. Você não. Eu abri a palavra. Não, 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 não. Não, não, não. Perdoe, 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 perdoe. Não tem como. exceção. Se você retornar, eu retornar, eu retiro lá. não tem como. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. não existe isso, não existe isso, porra, não existe. É a discussão, ele vai discutir. primeiro João, tem que ler a matéria João, da hora do dia, ler a matéria. Moção de pesar, mil e oito e oito e oito, silêncio, silêncio, ele tá lendo a matéria, da hora do dia, silêncio, silêncio, na escola estadual, provisou o Brasil, em Suzano de São Paulo. Silêncio, silêncio, tranquilo. Minha matéria não é eu, tranquilo, pera. Moção de aplauso, mil e oitenta e nove, dois mil e dezenove. Leônis de Matos, em discussão. Oh, perdão. Boa noite a todos e a todas. Como diz prepara de muitos, vamos aqui, quem não sabe, não lê, não entende, não conhece a leitura, não discute o que, mas querendo aqui voltar, moção de pesar, a tristeza, e dizer que nós, pais, representantes políticos, teremos sim, que nos preocupar, com nossos jovens, nos preocupar com o que eles fazem, com o que eles vêem, para que possamos, possamos, fiscalizar mais. E tenha atenção no seu filho, fique sempre atento, ele não pode chegar em casa, alguma coisa que ele não comprou, que ele não teve dinheiro. e é responsabilidade sua, pai, acompanhar o estudo, acompanhar onde ele está, com quem ele anda, aonde ele foi, e você, como pai, tem uma responsabilidade grande, sobre os atos dos seus filhos. Então, tenha sempre atenção, tenha sempre o carinho. em um momento desse de tristeza, da perda de jovens, é que nós mostramos, o que nós fazemos de errado, como os pais. Então, não é lição, a morte, não é lição, não é lição perder vida, lição, é as boas ações, é o bom comportamento, é o estudo. Então, você, pai, tenha, o máximo de atenção, com seus filhos, o máximo de cuidado. Nunca, apoie, um copo de álcool. Seu filho, com 11, 12 anos, não pode beber. Diga não a ele. Então, peço, a você, pai, nesse momento, você, mãe, vocês, são o alicerce dos seus filhos. Que aqui nós possamos, no futuro, ter uma sociedade melhor, uma sociedade preparada, e um filho preparado, para o mundo lá fora. Que o mundo lá fora, é cruel, mas nós não podemos, perder, nossa juventude. Muito obrigado. e com a palavra, presidente, em discussão, quero parabenizar primeiro, ao senhor, vereador Pororó, e, parabenizar pelo seu trabalho, pela sua sensibilidade com a saúde, e também com esses termos, esses, essas pautas que você sempre vem trazer aqui, a nível nacional, você que é um vereador exemplar, e que tem o seu lugar aqui, guardado junto conosco. E eu quero também, só, aumentar um pouco, o Pororó falou, e que você, jovem, venha buscar caminhos bons, venha buscar Deus, venha buscar, alguma igreja evangélica, para que assim, venha tratar, qualquer transtorno que você tenha. Não passe, não guarde isso sozinho, porque, quando você se resguarda, de assuntos, a sua cabeça, só vai, maquinar o que é mal. Então, venha procurar ajuda, você jovem, que tem dificuldade de relacionamento, tem dificuldade em passar o que está sentindo, procure alguém mais próximo, ou o seu líder religioso, ou algum psicólogo, ou algum amigo mais velho, que tenha sabedoria, não amigos mais velhos, que venha levar para o caminho mal, para que assim, você venha, ser um cidadão de bem, e venha ser um cidadão exemplar, e que Deus abençoe vocês. Em discussão, Sr. Presidente, eu quero aqui, também me manifestar, com relação, a moção de pesar, apresentada pelo vereador Pororó, parabenizá-lo, pela iniciativa, e dizer que essa semana, foi uma das semanas, que manchou, a história, do Brasil, por conta dos acontecimentos, né, trágicos, que ceifaram a vida, de dez jovens. Dez jovens, porque mesmo aqueles, que cometeram o suicídio, e que também fizeram, aquele verdadeiro massacre, também eram jovens, tinham também, uma vida, pela frente, que por N motivos, que não cabe aqui, a gente mencionar, né, tiraram a vida, de oito colegas, e também tiraram, a sua própria vida. Mas, quero aqui dizer, que tudo isso, Sr. Presidente, é fruto, da má informação, da má aplicação, principalmente, do uso das redes sociais, nós, como pais, como professores, temos que estar, sempre alertando, os nossos filhos, os nossos alunos, muitas vezes, um bom livro, uma boa leitura, é muito mais salutar, de que estar, no Facebook, no WhatsApp, no Twitter, no Instagram, ou em qualquer outro, mecanismo de rede social, como o vereador, Taunay, falou anteriormente, a frequência, em uma igreja, seja ela, qual for, de qualquer religião, católica, evangélica, protestante, de matriz, africana, ou afro-brasileira, enfim, deve, se ter, um maior cuidado, com relação, principalmente, volto a repetir, a questão das redes sociais, e a gente também, tem que incrementar, a questão da fé em Deus, está se perdendo, muita fé em Deus, a maioria dos jovens, hoje, gostam, de balada, de zoada, de festa, mas a gente também, tem que tentar, complementar, com a questão da fé, da religiosidade, e a crença, no Pai Celeste, quero aqui, mais uma vez, parabenizar, o vereador Pororó, e dizer, que, infelizmente, o Brasil, essa semana, foi marcado, por uma, mancha, muito triste, que perdurará, muito, na nossa história. Moção de pesar, em discussão, com a palavra, vereador, Tadeu Pacheco. Senhor presidente, boa noite, boa noite a todos. Senhor presidente, venham a essa tribuna, deixar algumas palavras, sobre essa moção, parabenizar, a iniciativa, do nobre vereador, Cleomenes, mas, lendo essa justificativa, senhor presidente, eu não poderia, de vir aqui, levantar a questão, da corrupção, ele vem aqui, falar, do peso dos pais, é importantíssimo, vejo outro vereador, falar da importância, da religião, mas, senhor presidente, enquanto, esse sistema político, continuar avançando, a tendência, é a gente ver, esse tipo de desgraça, enquanto, o PT, continuar defendendo, esse tipo de política, continuar, se agravando, massacrando, fica complicado, senhor presidente, esse partido, esse partido, isso se deve, muito, aos 16 anos, que, esse partido, está no poder, roubando, abrindo, os cofres, para a corrupção, para os seus, apoiadores, para se perpetuar, queriam muito, isso no Brasil, aí eu vejo, um vereador, que é do PT, tem consciência, da roubalheira, provocada, do mal, que está provocando, aos nossos jovens, e vem para cá, e não cita, nada, na justificativa dele, sobre, o volume, de corrupção, provocado, por tudo isso, é lastimável, é triste, colocar, a culpa, em cima dos pais, que sai de manhã, volta à noite, quase que não sabe, não tem conhecimento, de usar uma ferramenta, como o celular, e não propaga, ao povo, sua indignação, está esgotando, já passaram, três minutos, senhor presidente, não propaga, para o povo, para a sua população, o que, esses malfeitores, fizeram, com o nosso país, nesses últimos, 16 anos, não poderia, de jeito nenhum, ficar calado, parabéns pela moção, mas leve a seu povo, o mal que o PT, causou, durante esses 16 anos, aos nossos jovens, ao nosso povo. Moção de pesar, em discussão, senhor presidente, com a palavra, senhor presidente, com a palavra, vereador, Edivan, senhor presidente, eu gostaria, de parabenizar, vereador Cleomenes, conhecido como Pororó, vereador atuante, na saúde, nas questões sociais, pela sua moção, e dizer o seguinte, a base familiar, ela é estrutura, para tudo, Pororó, se, hoje, a população, hoje, está muito preocupada, com ter, com adquirir, o bem materiais, o poder aquisitivo, e simplesmente, está esquecendo, de ter uma conversa, senhor presidente, com seu filho, hora em entrar, seu filho, saber onde seu filho, está indo, aonde seu filho, está frequentando, porque no mundo, que nós estamos aí, as portas, estão abertas, para as drogas, lícitas, que é o cigarro, que é o álcool, que é a cachaça, e, é uma porta de entrada, para drogas, ilícitas, então, senhor presidente, a gente, hoje, tem de, ter uma conversa séria, com os filhos, da gente, sentar, ouvir, frequentar, as escolas, ver com quem, são as amizades, inserir seu filho, no esporte, porque o esporte, é uma entrada, para que você se afaste, cada dia mais, desse tipo de comportamento, então, a minha mensagem, que eu deixo aqui, é que, não, não distancie, dos seus filhos, por bens materiais, se aproxime, cada dia, do seu filho, para você conversar, para você, ter uma base, e uma estrutura familiar, porque, sem estrutura familiar, é o NEI, a gente não é nada não, parabéns vereador Cleóminos. Moção de pesar, em discussão, e em votação, aprovado, unanimidade. Solicito ao primeiro secretário, João Dionete, que faça a leitura das matérias, da ordem do dia. Senhor presidente, da Câmara de Vereadores, maioria. Ô, vereador Roca, embolaram o meio de campo. ao primeiro, ao primeiro, do sentido do mesmo, situado a, possibilidade de, disponibilidade de relação, do funcionário, para as empresas terceirizadas. Então, Tadeu, boa noite, novamente, Tadeu falou bem. Requerimento, 2735, 2019. Em discussão. Tadeu falou bem, a respeito da caixa preta, Tadeu, mas eu quero também, ir um pouco além. o vereador Alain falou, a respeito da comparação, da gestão anterior, mas, vereador Alain, o senhor chegou exatamente onde eu quero chegar, que é, uma administração, exatamente igual a outra. Não se faz nada diferente. Então, era isso que eu queria que o senhor, até citasse, ou eu nem citei, Divan, mas justamente igual. Pode ser que fique a diferença aí, de mais ou menos 20, 30 mil, de uma para a outra, mas é exatamente igual. Assim como outrora não deram, essa caixa preta, essa agora também, eu vou continuar cobrando, mas eu sei que é difícil sair, essa caixa preta, porque são os segredos, mais obscuros da administração. E eu aprendi, de um grande líder político, aqui da região, que não me vem com, citar o nome dele, que onde tem terceirizada, tem coisa errada. Onde tem terceirizada, tem coisa errada. Então, mesmo assim, eu venho insistindo, que venha trazer, essa relação, para que nós, assim como os vereadores de oposição, viemos assim, a fiscalizar, melhor essas contas. Em discussão, com a palavra o vereador Tadeu. Senhor presidente, quero parabenizar, o nobre vereador Taunay, pela disponibilidade, em colocar esse requerimento, e dizer, Taunay, para a gente aproveitar, os conhecimentos do nosso, do nosso, advogado, e levantar um tópico, muito importante, senhor presidente, com a aprovação, dessa nova lei trabalhista, problemas jurídicos, acabaram em quase 40%. As pessoas deixaram de recorrer, à justiça do trabalho, e um dos maiores motivos, segundo os gestores, de contratar a terceirizada, é evitar processo. E a gente sabe que isso não existe, senhor presidente. sentar com a equipe, sentar com os novos gestores, que estão por vir, que a gente sabe que esse não vai mudar mais nada, e tentar acabar com isso, porque, é o que Taunay falou, onde tem terceirizada, tem assuntos obscuros, tem o aperto de mão, tem o toma lá, dá cá, não somos meninos, nosso município, está passando por uma crise, ferrenha, não adianta vir aqui, tapar sol com peneira, senhor presidente. Nosso comércio, está estagnado, nosso povo, não está tendo oportunidade, e boa parte, desses recursos, estão indo, para a terceirizada. Alain, não se cansava, de fazer discurso, aqui na nossa gestão, batendo nas terceirizadas, agora, porque é diminuir um percentual, as terceirizadas, são aprovadas? sabendo que houve mudança, lá de cima, justamente para acabar, com essas falcatruas? As causas, já estão em quase 40%, senhor presidente. Se o funcionário, não provar, que ele merece ser, é, indenizado, ele vai pagar, todos os custos do processo, quase nenhum funcionário, quer entrar na justiça, sem ter a certeza. Isso está bloqueando, isso é justamente, para acabar, no sul, essa cultura, já está vindo, já está tendo, uma fiscalização ferrenha, na região sul, do nosso país, e aqui, tomara Deus, que aconteça, no nosso nordeste, que a gente mude, esse, esse vício, desgraçado, para querer roubar, o nosso, o dinheiro, do nosso município, e deixar aí, ó, ele vinha aqui, falar que tínhamos, cinco mil alunos, e agora, temos trezentos, por causa disso, senhor presidente, nossos alunos, estão desmotivados, com a política, com a economia, e está buscando, outros meios, de sobreviver, muito obrigado. votado, vereador. Continua em discussão, com a palavra, o vereador, pororó. Quero aqui, parabenizar o vereador, Taunay, mas vamos esclarecer, o que é terceirização. Pelo TCM, e eles sabem disso, pelo nosso sistema, a prefeitura, a prefeitura, não pode contratar direto, porque o índice pessoal, é de 54%, mas a prefeitura, tem que funcionar. Agora, qual a diferença, da terceirização de hoje, com a de ontem? Valores. Por que a terceirização de hoje funciona melhor, do que a terceirização de ontem, para não falar do passado, porque hoje os serviços públicos, com a terceirização da gestão atual, tem funcionado, atento, a necessidade do município. O município, com a terceirização, equacionou, na transporte escolar, não poderia existir, uma linha, um transporte, para transportar dois alunos. O município, baixou, o valor, da terceirização, equacionou, as linhas de transporte, por que pagar um carro, para pegar dois alunos, e o senhor tem um ônibus que passa no mesmo local e pode trazer os dois. É isso que é o bem público? É isso que é o bem do dinheiro público? Porque o dinheiro público tem que sobrar para as políticas públicas, para que tenha saúde melhor, educação melhor, a melhoria das estradas, a melhoria da iluminação e as obras que o município tem condição de fazer. Por isso, que a gestão de Jobop, tem melhorado e a sociedade tem sentido o melhor no nosso município. Então, a terceirização é ruim, é, mas, infelizmente, pelo sistema político do nosso país, não vai deixar de existir. Agora, só que hoje, a terceirização de hoje é muito melhor e se gasta mais o dinheiro com responsabilidade do que antes. continuem em discussão o requerimento. Isso, senhor presidente. E em votação. Com a palavra, senhor presidente. Eu pedi a vossa excelência. Com a palavra, vereador Edivan. senhor presidente, senhor presidente, na verdade, o que deixa triste são os posicionamentos de situação e de oposição. O que se vê aqui é defensor de gestão, defensor de sigla partidária, não é defensor de povo, não. Porque os mesmos erros que tinha, como o vereador Cleomes falou ontem, tem hoje e talvez pior. Porque tirou de vez a oportunidade das pessoas trabalharem. Foram 11 ou 12 carros que se tirou. estava pagando há dois, três meses, quatro meses atrás. E esse dinheiro ele não estava pagando. Por que não continuou? Aqui, a mensagem aqui da moça aqui de São Bento das Lages. A Vera Neide de São Bento das Lages está saindo, vereador. Lotada, socada de gente. Um em cima do outro. Para esperar vir um carro, um ônibus, para vir mais fogado, para essas pessoas virem. Está aqui a moça de São Bento das Lages falando, tem terceirizada, tem. Mas, a escola de São Bento das Lages está sem porteiro. Já que tem terceirizada, que foi para otimizar os recursos, por que não coloca as pessoas para trabalhar? Então, senhor presidente, é um pouco difícil. Eu acredito, dois pesos, duas medidas, o que tem de servir para quem votou no prefeito, tem de servir para quem não votou no prefeito. Porque, na verdade, o que interessa aqui é o bem comum, é o bem da sociedade. Então, independente, está errado. vamos aqui falar, não adianta vereador fazer bico, não adianta achar ruim, porque é o mesmo posicionamento que vocês tinham aqui há tempos atrás, que nós estamos tendo. Muito obrigado. Em discussão, o requerimento. Com a palavra o vereador Alain. Senhor presidente, seus vereadores, deixa eu entrar um pouquinho nessa matéria, até porque, além de ser uma matéria instigante, também, eu fui citado com relação à mesma. A terceirização, senhor presidente, é algo que deveria ser abolida, abolida de uma vez por todas. O problema todo é que os mecanismos de controle da administração pública, os tribunais, eles acabam por incentivar esse mal que acaba acarretando inúmeros transtornos e também levando diminuição do horário público nos entes municipais, estadual e federal. Aqui, a gente tem que ser justo e bem claro. Ninguém aqui está para passar a mão naquilo que está errado. Só tem uma única forma de você não terceirizar. Ou é você nomear ou você fazer o concurso público. Não tem outra forma, não existe outra forma. Se você pegar e nomear, criar 100 cargos, se você mandar para essa casa um projeto, criando 100 cargos, a oposição vai reclamar. Se você chegar e fazer um concurso público para determinadas áreas, eles que são vereadores e que já tiveram na gestão pública, não fizeram porque sabem que não é viável você realizar concurso público em áreas que você pode ter o servidor hoje e por conta da ausência do serviço amanhã, ele ficar obsoleto. Essa é uma questão simples. Com relação à terceirização, o que eu coloquei é que hoje nós temos no município de Mairi empresas terceirizadas que realizam o serviço com mais eficiência do que no passado, realizam o serviço mais barato e o servidor público recebe em dia, não recebe atrasado e as empresas pagam a rescisão. Coisa que eu não sei se os vereadores de oposição sabem. Se todo servidor público terceirizado, se ele for demitido pela empresa no mês de outubro, no mês de novembro para concluir, seu presidente, ou no mês de dezembro, a empresa paga a rescisão dele para não ficar e não gerar precatório posteriormente. Essa é a questão que tem que ser colocada. Outra coisa, 20 segundos para concluir. O Congresso Nacional, há dois anos atrás, aprovou a PEC do teto dos gastos públicos com saúde e educação. o Fundeb só funciona até 2020. Como é que você vai realizar concurso público para as outras áreas sem você ter uma estimativa de receita e de você trabalhar no futuro? Isso é uma irresponsabilidade e a gestão não vai cair nessa. Presidente, pela ordem? Em discussão de requerimento. Pela ordem, pela ordem. Eu falei, é pela ordem. Não tem nada a ver com a... É pela ordem. Não. Porque a discussão sobre a gente precisar em relação com o funcionário da empresa socializada. a discussão é essa. Eu quero só salientar, é a disponibilização da relação de funcionários da empresa socializada. A discussão é essa. Não é se vai haver socializada ou não. O meu requerimento é que venha a ser entregue a relação de funcionários da empresa. Os vereadores, os edistas, se puderem votar a favor, para vocês também ter direito e ter acesso que vocês não têm, votem que sim. Mas não é relação a ter ou não ter ou se vai ter ou se não vai ter não. Eu, senhor presidente, apresentei esses mesmos requerimentos na gestão passada. E os vereadores, na época da situação, e aqui tem um que é, votou contra. Votou contra. Eu vou votar a favor. Acesso à informação é direito do cidadão, não vereador mais ainda. É direito do cidadão estar segurado. Apresentei na gestão passada vários requerimentos de acesso à informação. O único setor que me dava as informações perante a lei era o do controle interno Jerônimo. O resto engavetava. Eu tinha que entrar no Ministério Público. E eu fiz várias denúncias da gestão anterior em relação à terceirizada que colocou o servidor de licença e a terceirizada contratou. Eu tenho dois casos de servidor, não vou dizer os nomes, Alan sabe quem é. Dois. Duas mulheres foi licenciada do seu cargo como servidor efetiva e foram contratadas pela terceirizada. Uma, inclusive, não tinha nível superior como efetiva e ganhava como assistente social salários altos pela terceirizada. Então, eu tenho posição, defendo o concurso público, defendo o concurso público, e esta casa está devendo a cobrança do concurso público que o último realizado em Mairi foi em 2006. Em 2006. Então, nós temos que ter o compromisso com o povo de Mairi, a responsabilidade, não importa se é situação ou se é oposição, tem que ter um norte e por isso que eu voto a favor. Requerimento, continuo a discussão e em votação. Aprovado pela unanimidade. Requerimento 2736. Selecito, senhor prefeito, no sentido do mesmo, restúrgito da possibilidade da instalação da rede de esgoto da rua da floresta. Requerimento 2736. 2019. Em discussão. em discussão. Em votação. Aprovado a unanimidade. Excelentíssimo, senhor prefeito. Recorrer ao algo responsável. Eu estudo a possibilidade da instalação de uma torre de transmissão de sinal de celular no distrito do Agico. vereador Tomai. Com a palavra, senhor presidente. Requerimento 2737. Tomai Rio Silva Santos. Em discussão. Quero aqui, com a palavra, senhor presidente, parabenizar o vereador Tomai, mas não podemos deixar de relembrar, vereador Tomai, que essa solicitação foi no meu primeiro mandato junto com a deputada Neuza e que tivemos a honra de ter tido um vereador que esteve lá com João Roma e verificado no sistema lá a solicitação do vereador Pororó. E que agora eu cobro João Roma como ele é do DEM e o DEM está com poder DEM tudo é um balaio de gato só e aproveitando vereador antes de tudo que vocês junto a força política que vocês consideram e tem que cobre pelo Angico vai lá em Brasília ou entre em contato com os representantes do poder que são vocês agora federal e cobre pela instalação da TOR porque já foi feito isso já foi liberado está dependendo agora da Anatel então está dependendo agora de vocês então nós foi feliz em fazer essa cobrança para aproveitar TOR cobre da bancada de vocês junto lá em Brasília que agilize que Neuza já solicitou já foi aprovado e ele sabe disso agora não deixando também cobrar aqui não não vou fugir da pauta continuem a discussão com a palavra vereador Edivan senhor presidente eu queria dizer o meu nobre amigo Cleomenes que no espaço curto de tempo esse recado dele não precisava porque está sendo cumprido tanto eu como Tonay como o dono Eliet como a bancada aqui que votou em João Roma isso é uma das prioridades e compromisso de se correr atrás para que isso se torne realidade aqui a gente não mede forças políticas a gente mede interesse da sociedade mairiense e no caso na situação aí o distrito de Angico pode ficar vereador despreocupado com um espaço bem breve nós vamos até Brasília marcar uma audiência com o presidente da Anatel para a gente estar cobrando isso aí e não só isso vamos correr atrás também do Banco do Brasil da abertura do Banco do Brasil para que seja realmente discussão não que seja realmente se torne realidade não eu só fiz uma colocação seu presidente entendeu então pode ficar despreocupado vereador e eu quero dizer a vossa excelência como vossa excelência vai para Salvador correndo atrás e fica boicotando a gente no dia nós vamos fazer o convite para vossa excelência e até Brasília com a gente teremos o maior prazer para correr atrás da torre de celular do distrito de Angico viu desde já já estou convidado viu vereador Cleóminos em discussão requerimento que Luiz em discussão presidente com a palavra com a palavra vereador lembro bem quando o senhor veio aqui quando era vereador e fez essa cobrança eu ainda não era vereador sou vereador desde 2017 nós então posso cobrar a partir do dia desde o dia 1º de janeiro 2017 em diante que foi em Deus mais tempo mas vamos para o assunto da instalação da torre que é um sonho de muito tempo do Angico Aliette o qual eu sei que a senhora está na luta também nós junto com João Roma e Edvan nós iremos buscar tenho certeza também que Tadeu Pacheco junto com Marcelo Nilo que foi eleito pelo voto irá cobrar também mas estou aqui só reforçando a nossa força correndo atrás disso não só disso mas também da água do Angico Aliette iremos ter audiência com João Roma para a torre do Angico e para a água também do Angico que Deus abençoe a todos continuem a discussão senhor presidente em votação eu estou aqui falando estou aqui falando ô vereador perdão com a palavra vereador Roque da luz eu quero dizer o seguinte se falou que o DEM é que tem que resolver mas o governo que está no estado está há quantos anos? há 12 anos 13 anos vai fazer agora então nós temos na Bahia a superintendência de energia e comunicação né através que pertence à secretaria de infraestrutura né que é ligada a Ota Lencar e a superintendência de energia e comunicação que é doutor Celso que é o superintendente e doutor Gilson que é o diretor de comunicação tem a responsabilidade das questões das telecomunicações do estado da Bahia e Alain é um vereador de quatro mandatos Luiz de seis mandatos já vem se cobrando desde a época de Luiz desde o início do mandato de Alain desde o início do mandato de Roque que também tem quatro mandatos então primeiro na de energia de comunicação que fica na CEINFRA vizinho antigo DERBA né fazer esse encaminhamento para depois ir para o Anatel é uma sugestão que eu estou dando e já foi várias vezes Alain já foi N vezes já acabou a deputada N vezes nesse sentido é uma questão de sensibilidade política de se resolver e contem comigo continua em discussão com a palavra do Alain Sr. Presidente e os vereadores deixa eu entrar um pouquinho nesse debate da questão da telefonia como bem o vereador Roque falou só no ano de 2018 eu estive três vezes na CEINFRA na superintendência de comunicação está se cobrando aqui e é válido vossa excelência que é representante do Angico mora lá vereador Eliette também aqui vereador Roque que tem uma votação expressiva no Angico é de sine qua non importância fundamental que a telefonia celular abranja possa abranger todas as localidades rurais do Brasil porém a obrigatoriedade da Anatel é que haja telefonia móvel em todos os municípios ainda não há essa obrigatoriedade nos distritos e povoados isso quem passou para a gente foi o próprio superintendente de comunicação eu vou dar um exemplo a vossa excelência aqui no distrito de Arueira há três anos que tem uma torre da Claro do tamanho dessa daqui de Mairi autona bonitona a Claro paga senhores vereadores pasmem a torre a Claro perdão paga de aluguel aproximadamente mil reais por mês ao dono do terreno três anos tem uma torre da Claro e eles não jogaram o sinal para transmitir ainda aí fui eu duas vezes lá cobrar para que seja efetuado isso no distrito de Arueira no ponto de Mairi no Angico sabe o que o superintendente diz telefonia móvel é prerrogativa da iniciativa privada não é do estado você não pode exigir que uma empresa privada coloque uma torre móvel se não é prerrogativa dela porque a própria Anatel não exige que se faça isso na zona rural do país em distrito povoado a não ser que ela queira fazer ou que seja locais quilombolas indígenas pontos turísticos aí tem uma acessibilidade maior estou dizendo isso para vocês que eu ouvi da boca do superintendente essas questões que infelizmente não há obrigatoriedade de se colocar torres móveis em distritos e povoados aí fica muitas vezes a critério das telefonias e a gente que é político é cobrado o tempo inteiro pela população mas infelizmente a gente tem que falar a verdade infelizmente não felizmente tem que olhar no olho do cidadão e falar a verdade que a gente vai na superintendência bate na porta e ouve o que eu acabei de falar aqui para vocês continuo em discussão e em votação aprovado na unidade indicação 3.417 ao silencioso senhor prefeito no sentido do que o mesmo estude a possibilidade de que seja reformado o cemitério municipal do povoado de São Bento da Laje vereador Roque da Luz indicação 3.417 do 1019 vereador Roque da Luz em discussão em votação aprovado pela unidade agradeço a presença de todos não havendo mais nada a tratar declaro encerrada a presente sessão obrigado obrigado